Olá, coleguinha, tudo bem? Eu sou o Walter Coelho aqui. Nesse vídeo, eu trago aqui a seguinte expressão. Perceba só, temos a² mais 2 vezes a vezes b, mais b². Isso dividido por a² menos b². Vamos aqui simplificar essa expressão de tal forma que temos aqui as alternativas. Vai dar aqui uma dessas opções. Então, para simplificar aqui, o que vamos utilizar? Vamos utilizar a fatoração. Isso. Perceba que em cima temos a² mais 2 vezes a vezes b, mais b². Olhando isso aqui, observando essa expressão, eu lembro de produtos notáveis. Olha só, produtos notáveis, quando temos a mais b, isso elevado ao quadrado, o quadrado da soma entre dois termos, isso dá o quadrado do primeiro termo, então, a elevado ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, então, 2 vezes a vezes b, mais o quadrado do segundo termo, b elevado ao quadrado. Certo? Aí você observa bem que isso aqui, é essa partezinha de cima aqui. aqui, então, essa parte podemos escrever da seguinte forma, certo? Fatorando isso aqui, fica a mais b elevado ao quadrado, e que, isso também podemos escrever assim, A mais b vezes a mais b, certo? Temos dois fatores de a mais b. Perceba que está elevado ao quadrado, então, temos dois fatores a mais b. Está ok? Então, no lugar disso aqui, vamos colocar A mais b, vezes A mais b. Tranquilo. Agora, aqui embaixo, o que temos? Temos o seguinte, A elevado ao quadrado, menos B elevado ao quadrado. Temos aqui uma diferença de quadrados. Isso. Vamos fatorar isso aqui também. O que é fatorar? Fatorar, nada mais é do que colocar na forma de um produto. Isso. Certo? Quando eu observe isso aqui, quando eu olho isso aqui, uma diferença de quadrados, eu lembro de produtos notáveis também. Isso. O produto da soma pela diferença entre dois termos. Está ok? Vou mostrar aqui para você. A mais b vezes A menos b. Certo? Produtos notáveis. Isso é igual, quando temos o produto da soma pela diferença entre dois termos, isso é igual ao quadrado do primeiro termo. Então, fica A elevado ao quadrado menos o quadrado do segundo termo, B elevado ao quadrado. Está ok? Beleza. Então, você observa que isso aqui, que é essa partezinha que está aqui embaixo, podemos escrever da seguinte maneira, fatorando, escrevendo na forma de um produto. aqui, vamos substituir no lugar desse aqui também. Vamos colocar A mais B vezes A menos B. Está ok? Beleza. E escrevendo essa expressão, vou escrever aqui embaixo, A mais B vezes A mais B dividido por A mais B vezes A menos B. Certo? Olha só o que acontece aqui. que temos o fator A mais B tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. Então, podemos cortar, corta aqui, corta aqui, o que vai sobrar? Olha só. A mais B aqui em cima e aqui embaixo vai sobrar A menos B. Certo? Então, simplificando, certo? Essa expressão aqui em cima vai sobrar aqui, A mais B sobre A menos B. Podemos marcar o item C. A mais B sobre A menos B. Beleza? Você compreendeu? Gostou desse vídeo? Se gostou, compreendeu? Taca o dedo no like. Isso. Taca o dedo no like e compartilha esse vídeo aí com a sua galera. Beleza? Então, é isso aí. Um forte abraço. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.